E aí, seus velho crazes? Gustavo, aqui mais um vídeo malucão pra vocês aí. Não nada a ver, irmão. E aí, você está com dificuldade de tirar algum solo de ouvido? Eu posso te ajudar. No WhatsApp eu tenho um tempo onde eu faço a tablatura ou o guitarra de qualquer solo que você quiser. Basta você me chamar aqui no WhatsApp pra você encomendar esse solo aí. É nóis, estamos juntos. Então, seus velho crazes, soube aqui voltando com as videoaulas dos solos do Junior Fran no Oficina G3. Então aí, tamo na área de novo. Então, seus velho crazes, dessa vez eu vou ensinar pra vocês como fazer o solo da música confiar, que é outro solo muito top. Então, deixa eu já vai deixando logo o seu like velho craze aí. Se você não é inscrito, você curte os solos do Junior Fran, curte aprender os solos lá do Oficina G3. Aqui tem bastante videoaulas e não para não, sempre eu estou atualizando com mais videoaulas. Então, já se inscreve e ativa o sino pra vocês não perder essas videoaulas que eu posto aqui no canal. Então, já se inscreve e ative o sininho. Então, galera, nesse link que vocês viram aí que tem essa escala descendo com o ligato, depois tem o step, né? Eu indico que você utiliza aí um fretwrap, ou seja, um abafador de corda. Pra que isso, né? Até o Junior Fran mesmo utiliza. Por que isso? Porque quando a gente faz as escalas aí com o ligato, né? Também tem o tap, a gente acaba esbarrando em cordas que a gente não está tocando e acaba sujando muito o som. Então, é aí que vai entrar o nosso camaradinho aqui pra abafar essas cordas aí que estão soando sem a gente estar tocando, beleza? Então, eu indico pra vocês aí, recomendo o fretwrap wheels, que tem um excelente custo-benefício também, excelente material, excelente acabamento. Você pode adquirir seu fretwrap wheels chamando aqui no WhatsApp, beleza? Adquira já seu fretwrap wheels. E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí, seus velhos cruéis. Espero que vocês tenham curtido e aprender mais um solo do Junior Fran. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e ativar o cinema para não perder as próximas videoaulas. Lembra, se você tem um solo que você quer aprender e você não consegue tirar de ouvido, ou você não quer ter o trabalho de tirar de ouvido, me chama aqui no WhatsApp que eu faço esse trampo aí para você. É nóis, tamo junto. É nóis, tamo junto.